Um rapaz de 21 anos foi preso por tráfico de drogas durante uma ação policial em Virgolândia. Drogas, arma de fogo, câmeras de monitoramento, dinheiro e até um drone que estava entre os materiais apreendidos. A gente vê tudo aí sobre a mesa, parece que tem até dinheiro estrangeiro ali, não é, diretor? Olha lá. A Alessandra Garcia tem os detalhes dessa ocorrência pra gente que se passou em Virgolândia, Alessandra. Exatamente, Nico. Com muitos materiais tecnológicos, como você mostrou aí, né, materiais tecnológicos como um drone, câmeras de segurança, celulares, também tinham computadores, muitas drogas. A gente vê aí nas imagens, né, cocaína, crack e também maconha e tinha também materiais para embalar drogas. E tudo isso foi encontrado com um jovem, né, um homem de 21 anos, durante uma operação que foi montada pelas polícias militares das cidades de Nassip Raidan e também Virgolândia. E isso depois de denúncias anônimas. Esse homem, esse de 21 anos, ele era apontado como um dos líderes do tráfico de drogas na cidade de Virgolândia. O homem foi preso na residência dele no momento em que ele vendia entorpecentes para outros usuários que também foram ali também abordados durante essa operação da polícia militar. E esse homem, ele foi encaminhado para a delegacia de Goiães, assim como todos esses materiais que a gente vê aí que foram apreendidos nessa operação. Nico, é com você. Obrigado, Alessandra, por sua informação.